Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da falta de diesel em Minas Gerais. As transportadoras de Minas Gerais estão reclamando que não conseguem comprar diesel mais porque a Petrobras não tem, porque não está importando o suficiente, porque está tendo prejuízo com isso, e as importadoras privadas também não conseguem importar pelo preço que a Petrobras está fazendo, ou seja, no final das contas, é aquela história de sempre. Congelou o preço, falta. Sempre acontece isso, né? Essa notícia foi sugerida por Tchepático, Imposto Novo Meu Freguês Tem Pra Todo Mundo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, pois é, as transportadoras lá em Minas Gerais, essas transportadoras estão com dificuldade de comprar diesel. Veja, muitas transportadoras, o que elas fazem? Ao invés de abastecer os caminhões nos postos de gasolina, nos postos que vendem diesel, elas próprias compram o diesel para abastecer as suas frotas. Faz todo sentido, você corta um intermediário nessa história. E elas podem comprar de qualquer importador de diesel. Podem comprar da Petrobras, a Petrobras produz diesel aqui no Brasil, a Petrobras importa diesel lá de fora, ou podem comprar no mercado também direto de diesel. Só que qual que é o problema que está acontecendo nesse momento? A Petrobras adotou uma política de preços que é totalmente irracional. Aquela política de preços que eu expliquei para vocês, que é suicida a longo prazo. Aquela ideia idiota de que a gente produz todo o petróleo que a gente consome, então vamos fechar aqui o nosso mercado, a gente bota o preço nacional para isso. O que sempre dá merda. Por quê? Porque no final das contas, primeiro que o petróleo que o Brasil produz não é o mesmo que ele refina, ele precisa vender esse petróleo lá fora e comprar o produto refinado, porque as refinarias são diferentes, e segundo porque a área de petróleo requer investimento constante. Então tem o preço do dinheiro, o preço do investimento. Se o investimento feito aqui não está dando o lucro suficiente, se poderia dar mais lucro em outras empresas petrolíferas mundo afora, as pessoas vão investir nas outras empresas petrolíferas mundo afora e não na Petrobras, porque aqui não dá dinheiro, porque a Petrobras mantém o preço baixo. Então no final das contas a Petrobras acaba ficando sem dinheiro para investimento, para crescimento. Isso é a fórmula do fracasso. Foi a fórmula que aconteceu, por exemplo, na Bolívia. A Bolívia, vocês lembram, há um tempo atrás veio com essa de que o gás é nosso e coisa e tal. O Evo Morales botou o exército boliviano para tomar as refinarias da Petrobras. Até hoje se falar que roubaram as refinarias da Petrobras é fake news, porque não porque pagaram, pagaram uma merreca de dinheiro, um valor irrisório no final das contas, mas o pior é exatamente isso, que é a quebra de contrato. Depois que a Bolívia fez isso, começou a desaparecer o financiamento externo. Quem é que vai financiar a exploração na Bolívia se o governo pode tomar as coisas todas? Você vai lá, vai criar uma refinaria, vai criar postos de petróleo, postos de gás, vai explorar coisa, tudo, coisa e tal, vai vir o presidente, vai falar, não, agora é tudo nosso e pronto, e está aqui um trocadinho para não dizer que ficou de graça. Está aqui um trocadinho para você. Foi a merda que aconteceu. Ninguém mais investe na Bolívia. A Bolívia, que era a grande exportadora de gás natural, hoje em dia já está lá no meio a meio, já não consegue mais exportar tanto e a previsão que até 2030 seja importadora de gás. Exatamente porque adotou essa ideia de vamos fechar o nosso mercado aqui, o petróleo é nosso, a gente que vai resolver as coisas aqui. Isso não funciona no final das contas. Petrobras está fazendo a mesma história. Por que a Petrobras está fazendo essa história agora? Isso foi uma pergunta que eu já fiz antes, porque, assim, que o Lula iria usar essa política de preços desacoplada perto da eleição, certamente iria usar, como a Dilma usou em 2014. Segurou o preço da gasolina para não ter inflação até o dia da eleição. No dia seguinte subiu 40% o preço da gasolina. Mas até o dia da eleição ela segurou o preço para ganhar a eleição. É lógico que o Lula vai fazer isso também quando chegar a eleição de 2026. A dúvida é, por que está fazendo isso agora? E a explicação eu já dei em outro vídeo, que é porque o Lula quer forçar que as refinarias que foram vendidas pelo Bolsonaro sejam devolvidas à Petrobras. Então o Lula quer quebrar as refinarias que foram privatizadas aqui no Brasil e é para forçar que elas voltem para a Petrobras no final das contas. Para mostrar para ninguém, ninguém pode comprar nada no Brasil porque o povo brasileiro é maluco. Bota na cadeira da presidência um condenado por corrupção e esse condenado por corrupção vai fazer loucuras. Então não compre nada privatizado aqui no Brasil porque o povo brasileiro é maluco. Essa é a ideia do Lula de provar para esse pessoal que não pode investir no Brasil. é proibido comprar coisas aqui. Enfim, só que essa técnica dele não está dando muito certo. Por quê? Porque a Petrobras está quebrando. A Petrobras não tem mais o fôlego que tinha antes porque adivinha? O Lula quase quebrou ela na época da corrupção lá do petrolão e coisa e tal. Então agora a própria Petrobras não está conseguindo manter esse blefe dela por muito tempo. Vamos ver por quanto mais tempo que continua conseguindo fazer isso. O que está acontecendo agora é o clássico de todo congelamento de preços. você segura o preço e o que acontece? Falta produto. Sempre. Inevitavelmente falta produto. É sempre a mesma coisa toda vez que se tenta controlar preço na mão grande. Mesmo sendo Ah, não, mas a Petrobras controla tudo. A Petrobras produz o petróleo. Não interessa. O preço é um fenômeno social. É ditado pelas forças do mercado. Se tentar fazer isso vai dar sempre o mesmo resultado. Vai faltar produto. É o que parece que está acontecendo aqui. O preço do petróleo continua subindo. Está subindo mais devagar agora mas é aquilo que a gente falou. O Lula estava apostando que essa subida ia ser temporária que ia cair de novo mas aparentemente está segurando o preço lá no alto do petróleo. Isso é muito ruim para a Petrobras. A Petrobras nesse momento está comprando diesel caro lá fora e vendendo barato aqui dentro. E no final das contas acaba faltando do mesmo jeito. A Petrobras faz isso o mínimo possível. As outras empresas que hoje já são cruciais nesse mercado de combustível porque todas elas a Petrobras sozinha já não atende todo o mercado de combustível brasileiro. As outras empresas não estão comprando isso porque elas não são malucas. Não tem como comprar mais caro lá fora e vender mais barato aqui dentro. Empresa nenhuma funciona desse jeito. Aí elas simplesmente não compram não vendem e daí fica o mercado do jeito que está. Fica faltando óleo diesel por aí. Por quanto tempo isso vai acontecer a gente não sabe. O Lula pediu para o Prat segurar o máximo possível porque ele quer quebrar as refinarias brasileiras. Quer quebrar as importadoras brasileiras. Eles querem, mais uma vez, o Lula na presidência é voltar 20 anos para trás. A gente está voltando 20 anos para a época em que a Petrobras fazia tudo no mercado brasileiro. E não era uma época boa. Acabava sendo pior para o povo brasileiro com isso daí. Haver outras empresas no mesmo mercado ajuda em uma série de situações principalmente porque você não depende mais tanto da empresa brasileira. O Lula que está querendo fazer é literalmente dumping. Ele está jogando o preço para baixo para a Petrobras acumulando dívida e coisa e tal mas a Petrobras é grande a ideia dele é que as outras empresas vão quebrar primeiro. Não é um jogo bacana de se ver porque quem sai prejudicado nessa história é você, consumidor final. Como diz a Raquel Landinha que é uma das idiotas que é contra o Bolsonaro não vamos botar o Lula o Lula é um democrata é da isentosfera esse pessoal aqui mais uma que está arrependida agora porque a Petrobras voltou a ser uma caixa preta quem imaginaria não é a Landinha a Petrobras que era uma caixa preta no governo Lula que o Lula transformou numa caixa preta para roubar quem diria que com o Lula na presidência ele ia voltar a ser uma caixa preta não é mesmo? Pois é exatamente o que está acontecendo mas o pior não é só isso o pior é que lembra que eu falei que a Bolívia está com dificuldade de produzir gás natural porque ninguém é maluco de investir na Bolívia sabendo que a Bolívia vai estatizar qualquer coisa que for feita lá pois é olha só quem é que está querendo investir na Bolívia a Petrobras o Lula está querendo ajudar os coleguinhas da América Latina socialista tudo eles fizeram um monte de política idiota quebraram tudo e agora o Lula repetindo as mesmas políticas idiotas deles quer ajudar eles a sair da lama o que vai acabar acontecendo? vai acabar destruindo a economia brasileira sem conseguir ajudar os caras a Petrobras está avaliando a possibilidade de investir na produção de gás da Bolívia vai construir mais duas refinarias lá para que seja lá quem for o presidente da Bolívia tomar de volta também quando estiver pronta quando estiver funcionando e aí vai dar mais um troquinho para o Lula para dizer que não foi não pode dizer que foi de graça não pode dizer que foi tomada é fake news dizer que a Bolívia tomou as refinarias do Brasil porque eles deram um trocado tirou um trocadinho do bolso ali e deu para o Lula então ou seja isso daqui vai fazer a mesma coisa de novo a Petrobras vai se ferrar para ajudar o coleguinha socialista sul-americano do Lula e não vai resolver o problema porque eles vão continuar com a política idiota deles vão quebrar mais adiante de novo e nesse meio tempo a gente vai quebrar com essa política idiota do Lula e do Prates de controle de preços cara quando esse pessoal vai aprender que socialismo não funciona obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela R$ 1,99